Eles são o meu povo e eu sou o povo deles. Se eu tropeçar, tem uma perna pra me pegar. Um futuro brilhante, como eu sempre soube que seria. Estamos enfrentando um deck de Kaiser com Morgana. Aqui é chato porque o oponente vai ficar taxando bastante a gente. Disciplina gêmeas, nós estamos com um novo OTK, One Turn Kill. Vamos rodar rito de passagem. Dessa forma tá válido porque nós temos o caminho da raiz. Só que aqui a gente precisaria do nosso Zillian. Num único turn a gente consegue fazer muita pressão. Curioso. Gerando valor ali. Nós não tivemos o nosso Ziggs. Mas vamos com a Reconstrutora do Império. Será que ele leva monumentos? Isso é uma boa dúvida. Talvez a gente não precisasse jogar agora, a gente só passa. Porque aqui a gente vai ter o nosso relógio pra segurar o dano. Tirar palavra-chave é uma possibilidade. Você deve me conhecer, criaturinha. Você deve! Deslize do Explorador. Pelo menos o adversário não revelou... Formas de quebrar monumentos. Pode ser que ele o faça agora? Nossa, Zillian seria uma boa, hein? Mas vamos com o caminho da raiz. A gente já compra uma carta, por mais que nós não vamos ter a nossa bomba relógio. É, talvez valesse mais a pena nós termos jogado diferente. Isso é um pouco chato. Nos livramos. Compramos uma carta. Aqui a gente só passa. Pode jogar com o Zillian. Reconstrutora do Império também é uma possibilidade. Eu gostaria só de fazermos cópias... Do nosso caminho da raiz. Morganinha. Vamos para eles o impacto da queda. Hum, provavelmente... Jogamos aqui. Ah, bomba relógio, né? O tempo está passando. Já é bem interessante. O ruim da história... É que ele vai conseguir nos dar trabalho. Talvez a gente vai aceitar um pouco de dano. O que foi agora? Não estou a fim de tomar esse 3 de dano. Aqui ele tem que gastar recurso de uma forma ou de outra. Para nós está bem tranquilo. Ah! 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 No caso... Vamos aqui. Outro Zillian não é ruim. Precisaríamos da nossa Thalia, no entanto. Ah, o caminho da raiz, né? Não seria ruim. Em breve deve vir Kaiser. Aqui a gente vai ter que passar, né? É, infelizmente aqui a gente vai ter que passar. Segurar parte do dano a gente até segura. Temos o caminho da raiz, inclusive no próprio turno do adversário, nós conseguimos fazer plays. Thalia já está no... pronta. A gente precisaria só comprá-la. A gente precisaria só comprá-la. Parte do dano a gente até segura. Com os descontos nós já temos dois deles, né? Todo mago precisa encarar seus crimes. No momento passamos, passamos. A gente tenta segurar parte do dano. Prove da minha maldição. Vai doer um pouquinho. Você de novo. Outros virão. Podemos jogar aqui? Bomba relógio não é ruim, porque a gente já consegue fazer uma boa pressão. Pra depois. Passamos. Agora a gente vai tentar fazer nossas maldades. Só precisaríamos... Vamos aqui. Passamos. Aí próximo turno nós começamos. Dá pra devolver Musilion caso necessário. É um deck que leva tempo. Mas aqui a gente consegue pegar o adversário de uma forma bem interessante. Só passou. Agora vai ser interessante. Fazemos as primeiras seduções. Fazemos outras seduções. Jogamos com a primeira bomba relógio. Dá pra tentarmos proteger Zillian. Aqui. Ele deve ter respostas, mas a gente responderia de uma forma ou de outra. Jogamos com Zillian. Lembrando que a gente já colocou bastante bomba relógio lá. Hum, Thalia é uma boa, hein? Fica bem interessante, Thalia. Eu vou te mostrar. Aqui a gente dá uma boa limpada no board dele. Se nós conseguirmos fazer a nossa bomba relógio. A partir daí, a gente só vai com a reconstrutora fazendo todo o sequenciamento de dano. É um deck um pouco mais difícil de jogar. Mas uma vez que o board esteja estabelecido, veja que a gente consegue segurar bastante das ameaças. A gente só precisa tentar sobreviver a esse ataque. Bom, dá pra fazermos dessa forma, né? Talvez a gente até poderia devolver o Zillian. Vamos lá. Tá na hora da maldade. Bomba relógio. Pegamos Thalia. Kabum. Jogaremos com a reconstrutora do império. Faremos clones com a nossa Thalia, o que é ótimo. Podemos devolver a reconstrutora também, se necessário. Lembrando que com os nossos Tafora, fica bem forte. A gente joga três vezes ela, praticamente. Certo. Vamos fazer reconstrutora. Aqui. Jogaremos com Thalia a zona. Nossa, vai ser um sequenciamento de bombas insano. Isso vai ser ótimo, ótimo, ótimo. Jogamos com Thalia fazendo clones. Nossa surfista já vem pra campo de batalha. Isso vai ser ótimo. Preparem pro combo. Se eu tropeçar, tem uma perna pra me pegar. Bom. Mais uma vez. Chabal. Um futuro brilhante, como eu sempre soube que seria. Pô, muito da hora. Bomberman renovadaço aqui. A gente vai encher o board atacando com tudo num único turno. De leve, de leve. Só um tanto de dano. Só a viseira. Jogamos com o Silpho. Jogamos aqui. Pegamos pra recuperar vida. É importante. Agora, o oponente simplesmente se rende no único turno. A gente segurou bastante contra a Kaiser e Morgana. E demos a volta. Nice! Olha o deck de tiro certo. Cogumelos. Keitel e Timuzão. Nós já trouxemos esse vídeo pro canal. Temos zigs aqui. Será que a gente mantém os zigs? Não é de todo mal. Só que... Que nós garantiríamos o nosso... Zillian, né? Reconstrutora do Império não ajuda tanto. Pois o adversário vai conseguir plantar muito cogumelo se a gente não tomar cuidado. Ali é. Preparativos. Dá pra pularmos? Dá pra pularmos. O problema é ele colocando vários cogumelos conforme os turnos vão passando, né? Isso vai ser um pouco mais chato de termos que lidar. Mais um dia em campo! Último. Tá bom. Até podemos... Segurar aqui. Próximo turno nós temos mana. Eu imagino quatro certinho. A gente segura a parte do dano, pelo menos pra ele não colocar cogumelos. Abrimos batendo. Não quero revelar pro adversário a nossa remoção. Mas ele deve ter alguma defesa. É, ele pode ter defesas, né? Mas de uma forma ou de outra, pelo menos ele gasta recurso. Outra reconstrutora. Pulamos. Infelizmente aqui ele conseguirá bater com o Teemo. Isso é bem chato. Mas... Com as talhias, pelo menos depois... Uh, Caitlyn. Acabaremos tomando bastante dano, né? Isso é um pouco complicado. A gente passa pro dois. Depois do dois pro três, jogamos Thalia. Na volta... Ah, a gente deveria ter comprado cartas aqui, né? A gente não deveria ter passado, mas... Tudo bem. Zilean foi uma boa, hein? Outro Zilean? Hum... Acho que não. Jogamos aqui pra tentar segurar Teemo. Tomara que ele não tenha defesas pro Teemo, né? Por enquanto passamos. Uh, bomba relógio foi uma boa compra, hein? Comprar recursos, pelo menos nós vamos comprar bastante. O duro, na verdade... É que ele já colocou uma boa quantidade de cogumelos. Isso pode ser bem ruim pra nós. Bom, repor a nossa mão a gente vai repor, pelo menos, também. Brabo. Silpho. Silpho. Passamos. Mais um cogumelo, mais uma bomba. E Caitlyn Umbi... Ah, complicado. Ele deve ter uma Corina lá. Nossa própria Thalia faz o nível 2, isso é ótimo. Podemos comprar mais uma carta. É, isso é um pouco ruim. Tá. Vamos primeiro com preparativos. Sinto dizer, mas o Teemo não é uma ilusão. Pulamos. Talvez, a gente vai ter que bater com o Silpho. Mas antes, eu quero ver se a gente consegue informações com bomba relógio. Por exemplo, comprar... Quando o crime chama, devo responder. Mais cartas, né? Fundição de Núcleos Rex. Acho que tô maduro. Tchauzinho. A gente poderia devolver o Silpho. Só que eu acho que eu vou guardar a Fusilha, né? É bom que ele tá gastando recursos aqui, abrindo espaço pras nossas outras cartas. Cartas. Batemos. Querendo ou não, é 16 de dano. O oponente deve ser forçado a blocar com algo. Será que nós devolvemos nossa Thalia depois pra mão e clonamos a bomba relógio? Seria uma boa, né? Provavelmente aqui... Ah, eu acho que seria uma boa play mesmo a de jogar Thalia. Ah, e se ele tiver outra remoção? Esse 2 de vida extra pode fazer diferença. Recuperar o máximo de vida possível. Beleza. Temos a play de fazer Taffo fora em Thalia. Jogamos duplicando aqui. Em teoria, a gente limpa a Teemo. Vejam que a gente vai ter mana positiva aqui na play. Essa mana positiva vai ser importante. Ah, se bem que nós temos uma Thalia de custo 3, né? Mais cogumelos no nosso deck. O oponente já percebeu o que nós estamos tentando fazer aqui. Hum... Estamos acertando muitos cogumelos. Infelizmente. A gente pode causar 2 de dano a uma tropa ou 4 em outra. Vamos desta forma. Porque a gente limpa o peixeiro. 11 cogumelos. Ele deve ter alguma defesa, né? E GG. Ué, o play de cogumelos. O oponente segurando mais uma vez. Que Thalia começa a fazer as maldades e duplicação. Fica insano. Knock, knock. Quem é? Diana. Escuridão. Anoitecer. Rapaz, aqui vai ser um pouco complicado. Porque o oponente bate pesado desde o começo do jogo. Temos duas cartas muito boas. O problema é nós segurarmos esse early game, hein? Nossa, isso aí vai ser difícil. Nosso Silpho provavelmente será muito importante aqui. Será que ele já faz o combo de carta de custo 0? Opa, não teve a carta de custo 0. Depois, seguido da... 4-1. Zilianzão. Eu acho que pra acertar uma bomba, né? Com certeza não seria ruim. Tentamos eliminar algo? Tentamos eliminar algo. Dependendo do que ele jogue, né? Por favor, sinta-se em casa. É, ele jogou certo. Muito bom. 3 de dano é relativamente aceitável. Dá pra passarmos. Não vou gastar areias videntes aqui. Agora que ele gastou um pouquinho mais de recurso, dá pra tentarmos tirar? Certo. Bom, tamo tirando, né? Sem sombra de dúvidas, isso já é interessante. O problema... É que, em teoria, na volta a gente vai tomar muito dano. Poderíamos priorizar o obtentor armado no lugar do resto, mas... Já é interessante o caminho da raiz, pra combarmos com Thalia. Compramos recursos. Bomba, hein? Bomba não é ruim. Silfo, pra recuperarmos aquela vidinha necessária. Ixi, noque. Quem sabe... Bom, se ele só bater, seria bom, né? Mas com certeza ele joga ali. Passamos. Será que a gente arrisca... Perder Thalia aqui? Não, vou aceitar 5 de dano. Dá pra aceitar. Porque nosso Zillian, querendo ou não, ainda está vivo, né? Isso é ótimo. Fazemos mais reduções. Provavelmente aqui... Vamos com uma bomba relógio. Por zero. Tá fora pra proteger o Zillian. A parte triste da história... É que isso nos desacelera um pouquinho. Que fraco. Mas... Jogamos com o Zillianzão. Mais bombas. Hito de passagem pode vir a ser útil. Nossa, Thalia tá quase lá. Precisamos jogar o Zillianzão. Destrua a mente deles. Precisávamos... Jogar o Silpho agora. Mas eu gostaria de fazer o nível 2 de Thalia. Recuperação de vida. Eu sinto que a gente jogou errado. A gente deveria fazer outra bomba. É, o mais correto mesmo é o nosso Zermocito de passagem. Bomba relógio. Juntos, somos mais fortes que pedra e mais rápidos que o vento. Pode ser uma jogada errada nossa. Pode ser. Passado, presente e futuro. Nas minhas mãos. Mas o Nock, em teoria, já vai ser finalizado. E querendo ou não, a gente já tá batendo bastante. Não queria perder outras tropas. Olha, a gente conseguiu voltar bem aqui. Mas não tá sendo uma match no qual eu sinto que a gente tá conseguindo pressionar muito. Silpho pra recuperarmos aquela vidinha. Hum, carta interessante. Passamos. Podemos passar novamente. Isso daqui é efêmero. Então, caso o oponente simplesmente... Tudo isso daqui a gente segura, em teoria. Não tomem mais dano do que já foi ofertado. Não vale a pena. Outro zilha, não dá pra pular. Deck de anoitecer é sempre complicado nesse sentido. Mas se sobrevivermos esse dano... Provavelmente a volta nossa dá mais pressão. Passamos aqui. Já é letal na mesa. E essa recuperação de vida foi ótima. Quem vem lá? Olhar de desdém. Certo. Ainda assim, estamos ameaçando letal. Não adianta recuperar vida, porque foi marcador de menos um, menos um. E, 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 e. Well played contra escuridão. Essa meta eu achei que não ia dar bom. Mas, conseguimos sobreviver. Ufa! Saudações, invocadores! No vídeo de hoje, trazendo o novo deck One Turn Kill, que está rolando no meta atual do padrão, que está insano. Nós vamos trabalhar com as duplicações de monumento com Thalia e as bombas relógios dos nossos zilha. Só que esse combo é um pouco difícil, por isso nós vamos por partes. O principal monumento é a história de quatro humanas, o caminho da raiz. No capítulo 1 e 2, nós compramos uma carta, o que é ótimo para chegarmos nas peças do combo. Agora, no capítulo 3, nós vamos reduzir em um o custo das cartas da nossa mão nessa rodada. Agora, se nós conseguimos ter dois, três monumentos desses no capítulo 3, a gente faz uma redução insana que permite nós descartarmos a mão e gerarmos muito valor. E agora, qual carta nós vamos querer reduzir o custo e fazer valor? Principalmente as bombas relógios geradas pelo zilha quando ele entra em campo. As bombas relógios custam dois. Ao invocar, nós compramos uma carta. E avance outras bombas relógios aliadas em uma rodada. Ela tem contagem em um. Ou seja, quando nós jogarmos a segunda bomba, a anterior explode. E quando ela explodir, causa um de danar aos inimigos. E ao nexo do inimigo também. É a forma que nós vamos estar burnando em área. Bom, entendemos que a gente vai querer reduzir os custos, mas principalmente nós vamos querer duplicar os monumentos. Como assim? A reconstrutora do Império é muito única no jogo. Quando nós jogamos ela, ao me destruir, me ressuscite. Nós damos isso daí ao monumento aliado. Se a bomba relógio fosse destruída, nós ressuscitamos com uma nova bomba relógio. E ela vai ativando uma outra, fazendo uma cascata de dano. Além da nossa reconstrutora, nós vamos ter a própria Thalia, que quando entra, duplica o monumento, criando uma cópia exata dele. Isso serve para a bomba relógio, que também estiver com essa palavra da reconstrutora. Ou seja, nós vamos ter muitas, muitas bombas ativando, fazendo o nível 2 de Thalia, que vira uma máquina de guerra, atirando pedra para todo lado, causando o Convoletra entrelaçado, 2 de dano ao bloqueador. Se tiver sido abatido ou removido, causa 2 de dano ao nexo inimigo. Sem contar que ela é uma 4-6. Temos ainda o próprio Ziggs, uma cópia apenas, já que quando o monumento é destruído, ele estiver no nível 2, nós burnamos diretamente o nexo do adversário, e além disso, quando ele ataca, ele dá muito dano. Mas, como nós compramos muitas cartas, é bem provável que a gente consiga as peças necessárias. Uma vez que nós tenhamos duplicados monumentos, feitos cópias, mesmo que a gente esteja com pouca vida, a gente consegue voltar, que nem a gente falou no começo do jogo. Pois, nós temos cartas como o nosso próprio Mitentor Armado, que vai estar custando zero, ele pode gerar Spells de Recuperação de Vida, ou Quebra de Monumento. Podemos ainda, com o nosso Silfo Saboroso, recuperar toda a vida que nós perdemos num único turno. Ele é 4-2, só que provavelmente vai estar custando zero ou um, mas nós temos Spells de Onia, ou Ilhas das Sombras, não, ou a própria Shurima, que aumenta o ataque dele. Então, a gente bate e recupera toda a vida. Se o oponente quiser fazer alguma coisa, nós temos negação, lembrando que a gente vai estar praticamente com a mão cheia. Para garantir o Zillian no começo do jogo, ou a nossa Thalia, levamos Invocação dos Sonatas. Essa Spell de Shurimane é insana, já que nós escolhemos um de três campeões que tem a começar no seu deck, e a gente compra ele. É uma compra certa, então é garantia que a gente vai conseguir o que precisa. Temos Rito de Passagem, que ressuscita um dos monumentos que explodiram. Lembrando que isso aqui é focado, o oponente não responde. Caso o oponente queira nos atrapalhar, eliminando o Zillian, eliminando o Thalia, podemos utilizar o Tafora, que vai gerar uma moedinha na mão, ou retornar alguma ameaça que o oponente venha a ter. Vamos ter remoções pontuais, através do peso do julgamento. Eu confesso que ele é três manas, dois de dano a um campeão, ou quatro de dano a um seguidor. Pode parecer um pouco caro, mas lembrem que ele vai estar custando um ou zero na maioria das vezes, tornando uma Spell muito mais interessante. Por fim, mas não menos importante, nós vamos ter cartas com o Preveja, como Preparativos dos Ancestrais. Preveja a gente olha três cartas que estejam no topo, mantém uma delas para comprarmos no turno seguinte, e embaralhamos o resto. É curioso, porque conta como um monumento que acelera bastante o nosso Zillian e a nossa própria Thalia. Muito, muito bom. Vamos levar Areias e Dentes para mais Prevejas. Já que a gente vai comprar muita carta, é bom garantir que a carta que a gente compra será necessária. O deck de novo, o ATK com os monumentos está completamente sano. Dá um pouquinho de trabalho entender esse sequenciamento de jogar os monumentos, duplicar e depois fechar no único turno, mas praticando um pouquinho, eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Caso necessário, o vídeo está aí também para dar aquele auxílio que dá uma forcinha realmente. Agora, terminado o deck de aqui, muito obrigado pela presença. Eu sou o Ota, vocês estão no canal Foto Filho e Terra, vou ficar por aqui e até a próxima. Falou! Foto Lilium, Foto Filho e Terra, vou ficar por ar meia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho